It gives me every time Estamos aqui esperando a Vivi e o Gregory Aí eu tava falando pro Titi Quem vê o glamour do Instagram Né? Quem vê o fim do trabalho Não conhece os meios Porque essa criança tá podre Tudo bem que ela tá sempre podre, né gente? Lulu Tadinha da minha bebejinha Acordou cheio Gente, não me liguem pra minha maquiagem aqui Mas é que agora eu vou fazer um vídeo com o Gregory Que é um pack amoroso Então vai lá no Instagram dele pra você mandar Os seus problemas amorosos Então clica aqui e já manda lá Que a gente vai ajudar vocês Gente, hoje eu tô aqui com a Vivi Oi gente E a gente vai gravar vídeo pro meu canal, pro canal dela Então aguardem aí que tá super legal Já gravamos vídeo dela, então vamos gravar o meu agora Sim E aí se vocês não seguem ela ainda Já segue aí Gente, eu vim aqui cantar e eu encontrei esse mito aqui No sábado Oi Gente, ele é muito engraçado Você tem que criar o Instagram, você não acha? Não manda em seguirem ele Não manda em seguirem ele Manda um beijo Ele tá tímido Ah, eu acho que você não consegue É coisa minha, coisa minha Só eu consigo Só eu consigo Enfim, vamos começar, ó Tô muito ansioso já pra ver quais nomes a gente vai pegar Cadê? Pode 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 Vai, pode ir Oi Eita Tudo bem? Que saudade Nossa, muito linda Linda, meu parede Não vai entrando aí, minha Vai Vai pra eu me contar as novidades tudo, hein Os canais também Que eu vou gravar pro meu com a Sofia e com o Pablo Então fiquem ligados aí Foi bom Tadinho Olha Ixi, ixi, ixi Não, não, não Não, não Não, não Eu tô com medo Que a janela tá vendo Eu vou jogar pela janela Eu vou jogar 6, 7, 6 Por favor Olha o cabelo O cabelo dela Antes do cabelo dela Devei pra boneca Olha o que temos aqui O Cucu O Cucu é Santino Diferente do cotonete Que é feio e horrível Gente, o cotonete é muito mais autêntico Ele é um boneco Ele tem braço O Cucu tem nem braço Tá aqui Amor, você me imitou Porque você é invejoso É, só Eu vou fazer uma votação Gente, coloquem aí Qual deles vocês preferem O Cucu Santino Ou o cotonete Gente, gente, gente O cotonete Não, só que pra já não Gente, o cotonete É muito mais bonito Ele tem braço E perna Gente, quem não se identifica O Cucu O Cucu é lindo e perfeito Gente, eu acabei de gravar um vídeo Lá pro canal da Sofia Né, Sofia? Dá oi É, galerinha E um pro canal do Pablo Também Dá oi, Pablo Oi, galerinha Imita a Sofia Saiu um vídeo no feed Do Pablo também A gente fez um vídeo Então vai lá assistir Que em breve vai ser os vídeos No...